o primeiro vídeo aqui do canal de comprinhas bom eu comprei só algumas coisinhas bem simples e mesmo assim resolvi aqui mostrar pra vocês o item mais caro daqui essa calça que eu comprei e paguei R$59,90 nela eu estava super precisando de mais uma calça porque estava só com uma comprei ela, abri uma loja aqui na minha cidade que lá tem roupa baratinha e graças a Deus agora essas lojas tem roupa pra mim essa daqui o tamanho dela é, deixa eu ver, R$40 é o tamanho dela R$59,90 comprei essa saladeirinha aqui que eu paguei, deixa eu ver se dá aí pra coisar pra vocês mostrar pra vocês R$6,90 ela custou, ó R$6,90 viu? pra mim comer salada, né? é gente ai que lindinho, gostei esse daqui é um descascador de alho eu vi minha amiga Suzy lá mostrando no vídeo dela e na lojinha de 2 cm da minha cidade tinha então eu comprei um descascador de alho esse daqui eu comprei porque eu vou reformar o meu banquinho ali de madeira então comprei também, né? bem baratinho, R$2,50 também então ó, a calça custou R$59,90 R$60,00, né? ó a calça caindo aqui gente aqui a saladeirinha custou R$6,90 aqui o descascador de alho R$2,50 esse negocinho aqui, esse rolinho R$2,50 isso daqui é a comida pro meu peixinho e e paguei R$4,50, R$4,00 e alguma coisa eu estava precisando de cabides porque eu quero ver se eu faço uma lavanderia lá na minha casa quando eu tiver minha própria casa mesmo e daí tem que ser cabide de plástico, né gente? pra colocar na lavanderia aqui bom isso aqui eu quero comemorar 326 inscritos aí do canal e já tenho 26 e comprei o 3 que faltava esse paninho aqui ó, com certeza é bem vagabundinho gente mas eu achei bonitinho e estava precisando pra colocar em cima do meu micro-ondas e aqui R$2,50, 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 tá? e aqui tem 5 forrinhos que eu comprei pra mim poder forrar o meu porta bijuterias, né? porque pra não manchar quando cai alguma coisa nele bom gente, R$2,50 também custou cada um, ó, e aqui tem 5, comprei 5 viram? poucas comprinhas, é o que eu posso comprar, comprei mais o que eu estava precisando mesmo né? não, não, não tenho condições de comprar mais coisa, mas gente, é o que eu podia comprar e estou super feliz com isso, com as minhas comprinhas, eita que enfim saiu um vídeo de comprinhas aqui desse canal gente, espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece aí do curtir, se inscreve no canal e esse mês tem vídeo todo dia, setembro todo dia, um beijo gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau